O velódromo de Indaiatuba está oficialmente inaugurado. A solenidade aconteceu na manhã desta segunda-feira de 18 de abril e contou com a presença de autoridades locais como vereadores e secretários, o prefeito da cidade Reinaldo Nogueira, o deputado estadual Rogério Nogueira e também autoridades federais como o ministro de esportes Ricardo Leiser. A inauguração seria feita nos dias 23 e 24, quando também aconteceria o Campeonato Interestadual de Pista, mas o evento teve que ser remarcado por causa do falecimento do diretor técnico da Federação Paulista de Ciclismo, Gilson Alvaristo. O velódromo municipal leva o nome Joaraci Mariano de Barros, em homenagem a um atleta da cidade de Indaiatuba que representou o país em campeonatos internacionais. 12 anos, mecânico de bicicletas e atleta profissional e levou o nome de Indaiatuba para outros países como Chile, Uruguai, Argentina e também Venezuela. E participou também da volta da Guatemala, tendo sido consagrado campeão da montanha. Joaraci também representou a seleção brasileira no Mundial da Alemanha. Localizado no Parque Ecológico, o velódromo conta com uma pista de 250 metros lineares, boxes para ciclistas com banheiro, além de ambulatório, sala de imprensa, cozinha, refeitório, dispensa, terraço e administração. A arquibancada é coberta e tem capacidade para mil pessoas. O investimento foi de cerca de R$ 1.300.000,00, sendo R$ 975.000,00 provenientes de convênio firmado com o Ministério de Esportes. Ciclistas de Indaiatuba foram os primeiros a testar a pista, que agora pode receber competições nacionais e até internacionais da modalidade esportiva de ciclismo. Ciclistas de Indaiatuba foram os primeiros a testar a pista,